Cada jogo é um jogo, tem a sua história, todas elas são histórias diferentes. Vamos tentar fazer um jogo agradável, um jogo em que possa demonstrar em campo alguma já da qualidade do nosso jogo, mas obviamente também não é já que o vamos fazer, principalmente tanto tempo. Durante alguns períodos se isso acontecer já fico satisfeito, porque como deve calcular, nesta fase e com muita gente nova, obviamente que as coisas ainda estão muito verdes e isto às vezes ganhar 5-0 ainda é tudo um bocado da inspiração dos jogadores também que se tem. São jogos difíceis, jogos em que são muito agarridos, porque o Leixões tem sempre equipas difíceis de se jogar, mas espero principalmente que eles tenham prazer no jogo, que tenham prazer em fazer as coisas, mesmo errando, que possam errar de forma consciente que estão a fazer o melhor, tanto para o clube como para eles e isso é o que eu desejo.